Que chá da 5 que nada! A inglesa Triumph Speed Triple 1050 gosta mesmo é de pimenta. Um modelo com um visual nada comportado, beirando o exótico, mas com um motor que está cada vez mais na moda. Conheça os segredos desta inglesa, mas que é montada em Manaus, em nosso teste de hoje. O estilo é Naked, sem carenagem, com uma proposta versátil de uso na semana e de divertimento no fim de semana nas estradas. Mas com uma particularidade importante, é regado a uma generosa dose de esportividade. Um dos culpados dessa receita é o motor de 3 cilindros em linha. A tendência atual entre os carros é uma moda já usada pela Speed Triple desde que foi lançada em 1994. Uma espécie de marca registrada da Triumph. Esse tipo de motor permite um funcionamento extremamente suave e orquestrado, mas com esportividade semelhante aos motores de 4 cilindros. E ao mesmo tempo, com a força dos de 2 cilindros. Ou seja, o melhor de dois mundos. O inconveniente é que o comportamento apimentado, inclusive com suspensões mais requintadas, acaba dificultando um pouco a circulação no trânsito enrolado das grandes cidades. É que o corpo fica levemente inclinado para frente, apoiado em um guidão que não é exatamente o campeão na hora de virar. E isso acaba reduzindo a agilidade em baixa velocidade. Por outro lado, as rodas em liga leve são calçadas com pneus sem câmara para o asfalto, com medidas iguais às das super esportivas para facilitar o ataque nas curvas. O visual é bem singular. O destaque do conjunto fica por conta dos faróis assimétricos realçados como se fossem olhos esbugalhados. Bem longe da descrição inglesa. A solução tão ousada acaba destoando um pouco dos escapes de saída alta, que já saíram de moda. É que nessa posição, eles não ajudam a concentrar e nem a rebaixar as massas, sem contribuir para melhorar a estabilidade, pelo menos com um bom bem afiado. Para brincar de piloto, ou rodar numa boa, um recurso sério. Uma luzinha acende no painel no momento indicado para as trocas de massa. O resultado é uma tocada sem despedir de potência ou de torque. Ajudando na pilotagem, o painel tem ainda computador de bordo, indicador do nível do combustível, contagiros analógico e até cronômetro do tempo de volta. Na hora de parar, dois eficientes discões na dianteira capazes de brecar uma locomotiva. E aí, gostou? Só que para chamar a atenção da galera com a Speed Triple 1050, você vai ter que desembolsar a quantia de R$ 43.990. Pelo menos, os freios ABS são de série.